O Deus que me criou, me quis, me consagrou, para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou, para anunciar o seu amor. Eu sou, como a chuva em terra seca, eu sou. Todo ano é assim. O convento de São Félix de Cantalice se enche de fiéis para lembrar o italiano Frei Damião de Bozano. Frade Capuchinho, muito querido pelas missões que realizava no Nordeste. O arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saborido, presidiu a celebração eucarística deste domingo nos 20 anos de morte de Frei Damião. É sempre uma alegria estar aqui com a comunidade dos Capuchinhos, festejando esse homem de Deus que passou entre nós durante tantos anos, fazendo o bem, procurando anunciar o Evangelho com tanta determinação, com tanto desprendimento. Alguém que veio de longe da Itália e se doou inteiramente aqui a missão no Nordeste. Um homem que percorreu vários estados do Nordeste anunciando com alegria a Palavra de Deus. Então é um exemplo de missionário. Tudo nesses tempos atuais em que a igreja procura se envolver mais com o compromisso missionário, o Frei Damião, sem dúvida, é um exemplo bonito para os tempos de hoje. O bispo emérito de Nazaré, Dom Severino de França, é vigário-geral da Arquidiocese de Olinda e Recife. Ele é frade Capuchinho, como Frei Damião, e fala sobre a festa. Olha, celebrar este aniversário da morte do Frei Damião é uma alegria muito grande, pois eu acompanhei como missionário, antes de ser bispo, acompanhei o Frei Damião nas missões, em algumas paróquias aqui do Nordeste. Então, depois de 20 anos da sua partida, é claro que a gente sente que Frei Damião, ele morreu, mas ele está bem vivo na vida do povo. Haja vista a quantidade enorme de Romeiros que chegou de ontem, de quinta-feira até hoje. Então, o povo sente que Frei Damião, ele, de fato, é o grande santo do Nordeste, é o grande missionário que marcou a igreja do Nordeste. O processo de beatificação e canonização do frade Capuchinho está em andamento. Quem veio à celebração de hoje reza para que, logo, logo, ele possa ser chamado de São Frei Damião de Bozano. Mas, no coração, o sentimento já está definido. Frei Damião é o santo das missões. Não arrumava nem o que eu comei, cortando o cabelo. Não arrumava. Aí, Frei Damião estava nas Caíbas, lá perto de Arapiraca, fui falar com ele. Eu estava com 10 anos sem ir à missa. Aí eu disse, Frei Damião, o que eu estou arrumando, nem para criar meus filhos. Ele só disse uma palavra, vá à missa. Eu peguei para o Juazeiro, venho aqui, toda visita eu venho aqui, ir lá à missa todo domingo. Não me faltou mais nada. Comprei prédio, fiz casa, fiz casa para irmão meu, na tesoura que não arrumava nem dinheiro. Dá até vontade de chorar, coisa dessas. Celebrar a festa dele é fazer com que sua memória permaneça viva. Ver antes da morte Frei Damião e ir até o povo. Hoje, o povo vem até Frei Damião. É um reconhecimento do trabalho que ele teve, do seu amor a Jesus e a Nossa Senhora. É uma reciprocidade. Como dizia nosso pai São Francisco, é dando que se recebe. Essa presença que nós sentimos aqui dos romeiros, mesmo com as dificuldades do momento presente, o povo de Deus vem ao encontro daquele que marcou suas vidas. E marcou porque justamente levou-os ao encontro com Jesus, que é o sentido da nossa vida, do nosso existente. Cada pedacinho do convento é especial. Um corredor para confissões, o túmulo de Frei Damião, a capela, estátuas, velas, o galpão da festa. Não há idade ou endereço certo para participar. Do Maranhão à Bahia, todos vêm ao Recife, onde o corpo do Frado e Capuchinho está sepultado, para pedir a sua bênção. Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão, para a Rede Vida. Aál É. Aleluia, 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 aleluia. Amado e cria, Deus agora é de Deus que dá O nosso Deus é a voz que se levanta É o tempo de equilíbrio e o clamor É o abraço, é o lindo, o maradão O abraço, é o abraço em nome do amor É o pé conquistando o novo espaço É o bruto, é a flor É o pé conquistando o novo espaço É o bruto, é a flor